Salve rapaziada, está começando mais um vídeo para o canal, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos juntos. Galera, vocês já viram no título de hoje, que eu estou indo ali na loja pegar uma Porsche Turbo S 992, 2000 e ano que vem, Porsche muito louco, muita gente viu no meu Instagram, para você que não me segue no Instagram, me segue lá, porque eu estava indo várias vezes no Funim Motors, e muita gente perguntava, Vitor, mas o que você faz tanto não falando do Funim, o que você está fazendo, está vindo novidade aí, está vindo carro novo? Galera, vou ser bem sincero com vocês, estou muito feliz hoje mesmo, feliz demais, é como se o Vitor estivesse realizando uma conquista, mas Vitor, como assim? Vou explicar para vocês, na verdade galera, sim, estou indo lá pegar Porsche, mas quem está conquistando esse sonho, que eu estou muito feliz de estar realizando, é o meu pai galera, ele está comprando uma Porsche 911, na verdade não, ele já comprou, estou indo lá buscar, uma 911 Turbo S, eu quero mostrar em detalhes esse carro para vocês, Estou muito feliz assim galera, porque o sonho dele sempre foi ter uma Porsche, ele sempre gostou de carro esportivo, antes de chegar na loja, vou até parar aqui para trocar uma ideia com vocês rápida, antes de mostrar o carro para vocês, eu fico muito feliz, porque assim, o meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, sabe? A gente veio do zero, nunca teve condições, ele foi construindo ao longo do tempo, ele foi construindo o império dele, foi trabalhando muito, e ele falou assim para mim, pô, acho que está na hora de eu conquistar um carro esportivo para mim, porque eu gosto, é que a gente até brinca, né? O meu pai não é um cara que ele gosta de carro, eu, o Victor, já sou viciado, ele até fala, meu, você é emocionado, né? Você sai ganhando seu dinheiro, já sai comprando um carrão e tudo mais, mas não é essa a questão, é porque eu gosto muito, sou muito apaixonado mesmo, não foi fácil chegar até onde eu cheguei hoje, né? E ele foi muito difícil, porque desde lá do começo, ele tem os filhos para criar e tudo, aquele negócio de colocar comida na mesa, né? Nunca faltou nada de comida para a gente, então assim, hoje ele estar conquistando esse sonho, é uma realização para mim também, eu estou muito feliz para ele, como é que eu falei, é como se eu estivesse conquistando um sonho meu também, e ele sempre falou assim para mim, pô, eu quero ter uma Porsche, quero ter uma Porsche, ele ficava na cabeça dele, ah, quero ter uma carreira, uma 992 carreira, né? Aí, eu conversando bastante com ele, falei, meu, pô, dá um upgrade aí, porque a carreira tem muito no mercado, né? Em todo encontro que a gente vai, tem muita Porsche carreira 992, depois se você publicar para vender, se você colocar para vender, talvez você possa até perder dinheiro, porque é oferta e demanda, galera, tem muito no mercado, entendeu? É igual a minha Lamborghini aqui, por exemplo, a minha Lamborghini é um carro que, tipo assim, são poucas que tem no Brasil, né? Por mais que seja um pouco mais antiga, mas são poucas que tem no Brasil, então, não perde tanto valor. Bom, como é que tem oferta e demanda das Porsche, das carreiras, eu falei, meu, dá um upgrade, para você não perder dinheiro. Aí, eu comecei a ver umas GTS para ele, como ele trabalha demais, galera, ele não tem tempo para ver carro, e ele sabe que eu entendo muito de carro, eu fui e fiquei duas semanas pesquisando as Porsches para ele, né? Vou ser bem sincero com vocês, eu não tinha muito olhos para as Porsches, quando eu comecei a ver a marca, comecei, porque eu sempre olhava na rua, achava muito louco, mas assim, nunca tive muita vontade. Como eu comecei a ver os opcionais que dá para colocar, a tocada do carro, como o carro se comporta, eu achei animal, tipo assim, eu achei sensacional mesmo, né? E aí, eu comecei a ver as GTS, né? Um upgrade, uma carreira GTS. Quando eu fui ver, carreira GTS para uma Turbo, não dava tanta diferença de valor. Hoje, mais ou menos, custa um milhão e trezentos uma GTS, pular para uma Turbo é um milhão e quinhentos, um milhão e um quinhentos e cinquenta, mais ou menos. Aí, eu vi, comecei a olhar, como quem não quer nada, sem compromisso, comecei a olhar umas Turbo S. Aí, eu vi que também não fazia tanta diferença de valor de uma Turbo. Comecei a pesquisar, achamos esse carro, um valor legal, um opcionais que eu vou mostrar para vocês e é muito legal. Esse carro, galera, vou ser bem sincero com vocês, vai aparecer pouco no canal, porque meu pai até brinca comigo, ele fala, desde pequeno, ele nunca deixava eu usar os carros dele. Nunca deixou, nunca me emprestou o carro dele. Ele sempre falou, desde pequeno, eu lembro que ele me ensinou dessa maneira, carro e mulher não se empresta. E ele falava sempre isso para mim e não deixava. E não era a questão, tipo, ah, de não deixar dar um rolê. Vocês não têm noção, é não deixar, ele emprestava a chave nem para eu ligar o carro. Eu não podia nem ligar os carros dele, né? E até hoje é assim. Então, vai aparecer pouco, por quê? Porque eu estou indo agora buscar o carro, porque ele não tem tempo, estou indo pegar o carro agora. Vai ter vídeos, eu fazendo escapamento, fazendo remap. Então, vai ter vídeos disso, um projetinho da Porsche, algumas alterações que ele vai querer fazer. Vai ter, tá? Só que, infelizmente, não vai ter vários vídeos da Porsche no canal por esse motivo. O carro é dele, ele não me empresta nenhum carro dele. Ele fala, suas coisas, suas coisas, você usa, você conquista. Por hoje, eu entendo, eu acho muito legal. Porque se ele não tivesse me ensinado isso lá no começo, talvez eu seria um cara acomodado, né? E, vamos supor, está comprando a Porsche. Ah, pode usar aí. Talvez eu esteja acomodado e não conseguiria conquistar o que eu conquistei hoje, né? Então, assim, ele fala, ó, o que é seu é seu, o que é meu é meu. Mas, eu ajudo ele em algumas partes, né? E aí, esse é um tipo de ajuda que eu posso dizer, né? Eu fui ver o carro pra ele, achou o carro que ele queria, viu. E por isso que eu estou vindo aqui no faninho. Então, bora lá na loja e eu vou mostrar a full opcional carro pra vocês, a Turbo S, que está animal. E, pai, se tivesse assistido esse vídeo, parabéns. É um sonho realizado. Parabéns de verdade, você trabalha muito, você merece. Merece muito mais que isso. E, vamos que vamos, que eu estou muito feliz. Estou muito ansioso. E eu vou continuar com a Lamborghini, a gente vai dar Ronezão. É o que eu mais estou feliz, porque de final de semana, a gente vai poder dar Rolê junto, sabe? Eu com a Lamborghini, ele não gosta da Lamborghini, galera. Ele acha um carro extremamente duro, ele fala, ah, esse carro velho, carro duro, não sei o quê. Ele fala, por mais que seja uma Lamborghini, é um carro antigo que é muito desconfortável, eu não gosto. Eu entendo, são gostos, eu gosto. E, então, ele conseguiu pegar um carro agora pra ele que realmente é conforto, esportividade e tudo mais. O que você ia falar, gente? Ia falar exatamente isso, agora vocês vão poder dar Rolê junto. Exato, estou muito feliz por isso, porque agora é final de semana. Rapaz, vamos tomar um café, ele vai com a Porsche dele, eu vou com a minha Lamborghini e a gente vai dar um rolezão na hora. E, como eu falei, não tinha tanto óbito pra Porsche. Agora que eu comecei a ver, vixi, eu fiquei me coçando pra vender a Lamborghini e comprar uma igualzinha. Vamos embora lá na loja, lá vamos falar com o Faninho, vamos mostrar as naves que tem na loja também. Porque ali tem nave de verdade, viu? Vamos embora lá. E agora vai ver as naves de verdade. Começando por aqui já, né? Olha lá, tem uma 992. Chega aí. Partido diferente, né? Nunca tinha visto, não. Pô, olha o interior que lindo, velho. Eu falo que a carreira tem um monte, né? Essa aqui tá bem diferenciada, mas a carreira tem um monte, a gente chegou e já tem uma estacionada aqui já. O interior é muito bonito. Essa aqui é uma carreira S, com aerokit, de carbono, o interior eu achei bem legal. E tá baixa, viu? Cara, maldade, ó. Só que não é original, não. E a nossa Lamba aí, pra quem não conhece, se inscreva no canal, tem bastante conteúdo da Lamborghini. E vai ter alguns da Porsche agora. Se você veio pela Porsche, vai ver alguns conteúdos da Porsche. Bora. Chega aqui, tem uma Gzona, mano. Louca, hein? Aham. Animal. Vou te falar que as Mercedes estão... Parabéns. Será que tem Porsche aqui? Acho que tem algumas, né? Ó, já vou avisar pra vocês que muita gente, às vezes, não entende e fala, puta, é tudo a mesma coisa. Não, ó, aqui a gente já começa com uma 718 Spyder. Esse carro é raríssimo também. Ele é como se fosse uma 74, só que conversível. Então, já vi que o carro é bem diferencial. Esse aqui é PDK, mas tem manual desse carro aqui também. BR, hein? E o carro é maravilhoso. É uma série muito especial. Aqui do lado, a gente tem um outro carro que é muito raro. Porque agora que eu comecei a entender de Porsche, galera, eu não entendi muito de Porsche. Aqui é uma Porsche 992 Targa GTS. Raríssimo também. Comecei a entender que essa aqui, ó, tem o farol em Matrix. Tudo isso é opcional na Porsche. Inclusive, a do meu pai agora também é com o farol em Matrix, que ela é full opcional. Tipo assim, o que é full opcional? É tudo. Tipo, o cara foi configurar o carro na Porsche lá no site, ele apertou lá. Todos os opcionais possíveis. Apertou e comprou o carro, porque... Fechou o olho e saiu clicando. Saiu clicando em tudo, porque tem tudo, realmente. Realmente. Aqui a gente já está falando de uma Porsche GT3 Touring. É uma 992 GT3 Touring. Qual que é a diferença da Touring para a normal? A Touring, ela não tem aquele aero gigantesco. É um sem aero, entendeu? Do lado, já tem uma azul, que é uma GT3 992 também, só que é uma GT3 que não é a Touring, é a normal. Que aí tem um aero. Olha a diferença, entendeu? Do aero gigantesco. Muito mais bonito, hein? É, eu acho bem bonito. Eu gosto das Touring também. Não sou muito fã de carro verde, mas eu gosto das Touring. Não, eu senti falta do aerofólio. É, eu gosto do aerofóliozinho. Tem um aerofóliozinho ali na normal. O aero grande eu nem ligo tanto, mas o aerofóliozinho eu acho muito louco. Aqui é uma carreirinha base. O que é uma carreira base? É a carreira de entrada. Não tem o farol em Matrix, vem ver a diferença, só. Eu vou explicar para vocês, galera, que como eu aprendi, eu quero ensinar para vocês também. Isso aqui é o farol sem ser o Matrix, tá? Ele é o quatro bolinhas, tudo, mas é diferente. Olha a diferença do Matrix. As séries especiais, a maioria vem. Já é diferentão aqui, né? Tem aqui embaixo e ele está escrito LED Matrix. O que mais? Aqui é Matrix também, porque é uma GT3. Essa já não tem opção da Matrix. Essa aqui é uma GT3 sem o farol do Matrix. Mas tem aletas em carbono, tem bastante coisa. Esse carro é absurdo. Uma GT3, ó, para vocês terem uma noção. Sabe quanto custa uma GT3 dessa aqui? 3 milhões e 100. Imagine o valor disso aqui. Absurdo, né? Aqui é uma M5, que é meu sonho também. Tenho vontade de ter. Se Deus quiser, ainda vou conquistar uma dessa aqui. Não quero me desfazer da Lambo. Eu quero ter a Lambo e quero ter uma M5. Por isso que eu ainda não comprei, porque eu poderia ter vendido a Lambo já e comprado uma dessa. Mas não fiz isso. Uma M5 eu acho muito louca. Agora, aqui, é de dividir opiniões. Eu acho a AMG GTS muito louca, né? Essa aqui é uma AMG GT Black Series. Custa 5 milhões e 580. Você acha que é caro ou não? Eu, no valor desse, eu acho que eu não iria... Acho não, tenho certeza. Eu não iria para as Mercedes. É um carro absurdo. Muito louco, de pista, anda muito. Mas eu já iria para uma SF90, uma F8 Spyder, a Ferrari, não sei. Um Trigio Aventador, pô. Um Aventador. Iria para um Aventador. Mas agora, não iria de Mercedes. Por mais que eu acho muito louco, mas acho que não iria, né? Aqui tem um Rolls Royce. Ó, mostra essa parte aqui, né, por favor. Ali tem os SUVs. Eu não vou mostrar muito a SUV, porque eu gosto de focar nos esportivos. Tem vários SUVs. Tem SUV muito louco aqui de, por exemplo, aquela Mercedes ali, custa mais de um milhão de reais. A G63 aqui custa mais de um milhão de reais. Só que vamos focar nos esportivos hoje. Aqui estamos no Rolls Royce, que não é esportivo, mas é um carro super luxo, é animal. É muito difícil de ver no Brasil também. Tem aqui no Funny Motors, um Rolls Royce, aqui em 2013. Tem um RS6. Esse RS6 é muito louco aqui de serrana, né? Tem essa Mercedes também, que é carro para conforto, não é um carro de SUV. Bom, tem vários carros animais, galera. Ah, mas cadê a Porsche do seu pai? A Porsche do meu pai está lá em cima, guardada já na... Não está no showroom, né? Porque aqui é o showroom, os carros estão à venda. Como ele já fechou o negócio, está lá guardado e vou mostrar para vocês também, tá? Então, bora lá e vamos ver a gente lá para a Porsche e a gente mostrar. Ah, antes disso, olha esse carro aqui. Esse carro está maravilhoso, é um Maybach, custa 4.7 milhões. É um carro que é extremamente confortável. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque esses dias mesmo eu postei. Eu entrando no carro, eu ligando o painel, ligando o carro, mostrando como que é. Então eu posto muito isso no meu Instagram dos carros. É animal, isso aqui é uma limousine, você vê esse carro de longe assim, é absurdo. E ele é com PPF, não é a cor dele, é o PPF isso aqui. Olha o tamanho. Olha, a gente está do lado, será que é grande ou não? Rapaz... É grande, né? Dá uns 4 Vitor deitado aí. E aqui, olha, uma Turbo GT. A gente já falou que não ia falar tanto de SUV, né? Mas isso aqui é um esportivo, SUV esportivo, né? O que anda, o que faz de curso, isso aqui é absurdo. E a loja do Fanin, né? Que é absurdo, isso aqui é muito público. Bora. Aí, Juneco, olha o que chegou aqui. Você filma pra mim? Claro. E aí, ó, você está olhando ela ali, hein? Lindona, hein, velho? O que você achou? Essa cor é maravilhosa. Muito louco, né? Vai bugar, ninguém viu a cor ainda. Então, galera, vou mostrar a cor pra vocês e mostrar o carro aqui. Segura aqui pra mim, por favor, faça as honras. E essa é a Porsche Turbo S do meu velho. E aí, ó, você está olhando ela ali. E essa é a Porsche. Hoje eu vim até combinando. Foi sem querer, mas na hora que eu vi eu falei, nossa, realmente, né? Pra muita gente, vai achar que é um carro, pessoalmente, não sei por vídeo, mas pessoalmente parece um carro preto. De noite fica preto, só que ele é um azul. E é muito legal, lembra que eu falei que é full opcional? Inclusive, essa cor aqui, ó, desse azul, é aquele simple, é bite simple, alguma coisa assim que fala, não sei o nome, no site da Porsche. Mas é uma cor exclusiva, que você tem que pagar R$ 83 mil a mais pra poder ter essa cor aí diferente. Aí você pode escolher a cor que você quiser, no caso. Se quiser rosa, roxo, você escolhe lá, do jeito que você quer. E aí, com R$ 83 mil a mais, você consegue fazer do jeito que você quiser a configuração. Eu acho muito louco que é um azul muito escuro, de dia, tipo, bate bem... É que agora não tá batendo solzão, né? Tá de dia, mas não tá batendo aquele sol. Quando bate aquele sol, tem muita pigmentação o carro, sabe? Ele é bem brilhoso. Acho que deve dar pra ver isso aqui, né? Será que dá pra ver? Ó, dependendo do ângulo. Não dá, não dá. Não dá. É, tipo assim... Dá pra ver... É, dá pra ver mais ou menos, né? Mas quando bate o solzão mesmo, é absurdo. É muito louco. Esse carro, assim, é o que eu falei, eu tô até meio sem palavras pra falar desse carro, porque tem tudo. Ó, eu vou pegar até a câmera aqui, galera, e vou mostrar pra vocês. O carro tem tudo. Ó, roda de cubo rápido, né? Que é essa roda das Turbo S, pra mim, a mais bonita que tem. Freio de cerâmica. Ó o tamanho dos freios. Freio de cerâmica carbono, galera. É, tipo assim, gigantesco, gigantesco. Tem uns spoilers aqui na frente. Ô, o cara colocou... Quem numa 911 Turbo S, carro esportivo, me coloca um Night Vision aqui, ó. Colocou um Night Vision, colocou uma câmera 360 no carro. Tem parque assiste ativo. Ah, o que mais que eu posso falar pra vocês? Isso eu tô falando opcionais da Porsche, tá, galera? Que as Porsches não vêm com tudo isso. Você tem que configurar. Hã? Projetor da porta. Projetor da porta. Aí quando você abre, tá escrito Porsche. Aqui, ó. O Fora OLED Matrix, que eu falei pra vocês, que isso aqui também tem. Não são todas que tem. Ah, de série já vem o Sport Crono, né? Ó, lanternas escurecidas. Isso eu acho maravilhoso. Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus. Pra mim, é a mais bonita de todas. Olha essa traseira. O carro é largo. Então, galera, vocês não estão entendendo. O carro, tipo assim, é extremamente largo. Aqui, escurecido em Turbo S. Ó, aqui agora consegue ver um pouco do pigmento, tá vendo? Ó, não sei se pra vocês no vídeo vai tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo. A pigmentação que dá quando o sol bate. Então, assim, ó. Por exemplo, esse aqui preto, eu não... Vou ser bem sincero, eu não gosto muito, não. Eu deixaria cinzinha o Turbo S 911, escrito. O carro é full PPF, literalmente. Tem PPF aqui no horofólio, aqui. É o carro inteiro, completamente. Só aí a gente já economizou uns 30 mil reais. Porque pra fazer PPF em um carro inteiro, custa mais ou menos uns 30 mil. Uma coisa que eu descobri agora, é por sensor. Olha isso, ó. Eu vou passar só a mão aqui na frente. Por onde que é agora? Agora tem que achar. Aí, ó. Abriu, ó. Tá vendo? Aqui a frente abriu. Só de passar a mão. Descobri agora isso. Olha isso aqui. O carro é extremamente zerado de tudo, galera. O carro tem 4 mil quilômetros. E é muito, muito novo. É assim, pra mim, das Porsche, é zerar o game, né? Eu falo das Porsche super esportivo. Obviamente que existe a 918, tem a carreira GT. É esses carros, né, Gineca? Que a gente não pode nem se considerar... Nem dá pra comprar aqui no Brasil, né? Mesmo quem tenha dinheiro não consegue comprar, né? Porque quem tem não vende. Exato. E também se não consegue importar, é absurdo pra conseguir um carro desse. São poucos no Brasil. Então, esse aqui é o ápice das Porsches de série que você pode comprar aí numa loja e comprar. Tanto numa concessionária, né? Só que você sabe, né? Uma concessionária, se eu for hoje, comprar uma Turbo S lá, dois anos e meio de espera. Você compra o carro hoje, vai pegar dois anos depois e não desvaloriza, não? Não, não desvaloriza porque, assim, por exemplo, a gente tá em 2023, certo? Então, tipo, em 2025, 2026, que chegar o carro, ele já vai chegar como 2026. Não vai chegar como 2023. Porém, você tem que ficar dois anos e meio esperando o carro. Você vai lá na Porsche, você tem que colocar, na hora que você assina o papel, você é uma intenção de compra. Dessa intenção de compra, você passa pra fila e da fila você pode conseguir comprar o carro. Não é fácil, entendeu? É muito difícil. Eu falo isso porque eu e meu pai foi lá na loja concessionária da Porsche. A gente foi ver como funcionava. Então, imagina, você fica dois anos e meio esperando o carro. Aí ele falou, vou comprar um semi novo mesmo, que é novo praticamente. Estamos falando de um carro de 4 mil quilômetros, que não tem detalhe nenhum. E ainda veio no FUP PF, né? E outra coisa, uma coisa que eu não gostei, vou ser bem sincero com vocês, tá? O cara, literalmente, colocou todos os opcionais. Olha pra vocês terem noção. O teto é de fibra de carbono. Alivia 25 ou 35 quilos, não me lembro agora. Mas, se não me engano, são 35 quilos que alivia. Porque, geralmente, as Turbo S tem o teto solar, né? Eu, particularmente, prefiro assim. Porque nesses carros, você vem, sério, nem usa o teto solar, né? E aqui, além do alívio de peso, né? E é muito bonito. Que é um fibra de carbono. Tem PPF aqui também. A única coisa que eu não gostei desse carro é isso aqui, ó. O cara, literalmente, como ele colocou todos os opcionais, ele colocou o limpador traseiro. Pô, gente. Um carro... Deixa nos comentários aí. Um carro Roupé, vamos dizer, né? Um carro esportivo. Não precisa de um limpador. Primeiro que ninguém sai muito na chuva com um carro desse. Mas, mesmo se sair, aqui a água escorre. Não precisa ter colocado esse opcional, né? Mas, sabe por que ele colocou? Porque as Porsches antigas tinham isso. Então, pra ficar similar às Porsches antigas, né? O negócio mais clássico. O negócio da história da Porsche. É o Charme, né? É o Charme, vamos dizer. Pra alguns, pode-se dizer Charme, né? Colocou esse limpador traseiro. Não gostei. Vamos pro interior aqui. Olha essa maçaneta aqui, louca. Ah, a chave é um opcional desse aqui também, tá? A chave é em couro. O cara colocou... Custa R$4.700 pra colocar a chave em couro. Só por causa disso. Ele colocou a chave em couro. Aí, você aperta aqui, ó. Ó, a maçaneta já vem e abre. Ah, outra coisa. Pra diferenciar das carreiras, é muito diferente. Pessoalmente, você vê uma desce e uma carreirinha. Mas, pra diferenciar um carro desse com uma carreira, batendo o olho rápido, é o aerofólio gigantesco traseiro, né? Que as carreiras não tem. E aqui, ó. Essas entradas de ar. Essas entradas de ar não existem nas carreiras, tá? Ela é lisa. O interior, ó. Tem até com os plástico ainda, ó. Soleira em fibra de carbono. Escrito Turbo S. Está até com os plástico ainda. De tão novo que o carro é. Outra coisa que eu fui aprendendo nas Porsche, tá? Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó. Fibra de carbono no volante. O som das Turbo S vem o Bear Master. No som das carreiras, é... Vem com o som da Porsche. Aí você pode fazer o upgrade, pagar um opcional a mais, pra ir pro som da Buse. E as Turbo já vem com o som da Buse. Só que as Turbo S vem com esse Bear Master. Que é tipo assim, o som é absurdamente de qualidade. Vocês não tem noção. É muito top a qualidade do som. Eu não vou colocar aqui no vídeo, porque uma que eu posso tomar copyright, e outra que não tem... Não dá pra você ter noção no vídeo como que é a qualidade do som. Então, por isso que eu não vou colocar. Mas, esse som assim, ó. É zero game. Pra mim, é um dos melhores som que vem. Inclusive, nas Mercedes mais top, vem com esse som aqui dessa marca. Aqui, né? Painel do carro. Olha lá, ó. Estamos pegando o carro com 4.500 km. Deixa eu focar a câmera. Olha lá. 4.545 km. Tirando da loja hoje. Turbo S, Turbo S. O Sport Crono já vem, né? Que é o reloginho ali. E aqui, o seletor. Pra deixar no modo Sport, modo Comfort. Aqui, esse botãozinho se aperta, você tem 20 segundos de potência máxima do carro na hora que você tá acelerando. Esse carro que eu falei, é forrado de opcional. Então, o que aconteceu? O cara colocou também aquecedores de banco e um bagulho bizarro, bizarro. Que é o mais importante do que é o aquecimento de banco. É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é pra esfriar. É tipo um ar-condicionado do banco. Então, tipo assim, se você entrou no carro, no meio do sol, sabe quando você entra no carro e fica aquele abafado? Você aperta isso aqui e o banco fica geladinho. Gelado. Imagina, você entra aqui e o banco tá mó quente, né? Banco de couro. Aí você aperta, puf, gela tudo. Então, você já não vai ficar com as costas suadas, né? Outra coisa. Esse carro aqui, ele tem aquecimento no volante. Aqui, ó. Estão escutando? Aqui é um botão que você aperta, que é o aquecimento do volante. Vamos ligar aqui o painel pra vocês verem como que é. O carro, ele é mais largo também, né? Do que uma carreira. Senti isso. Olha lá que louco, ó. Escrita o Porsche. Aqui, ó. O teto forrado em Alcântara. É tudo de Alcântara. Coluna também do carro, ó. Tudo full Alcântara aqui. Outra coisa que é opcional, ó. Esse Turbo S escrito, colocar o Turbo S. Nos bancos, tanto no motorista, tanto no passageiro. Também escrito Porsche. Aqui, o cinto é cinza. Achei lindo a cor do cinto. O carro é, assim, por dentro ele é um interior básico, né? Vamos dizer, tipo, você pode configurar o interior da cor que você quiser. Mas, preferir colocar o interior na cor preta aqui, né? Não é feio, é bonito. O carro gastou 22 mil reais a mais pra colocar couro completo. Então, o carro é inteiro couro completo. Isso aqui é um opcional também. Você colocar couro completo. Inclusive, aqui, ó. Aqui. E é bizarro como esse carro não tem marca de uso. Não tem nada, né? 4 mil quilômetros também nem poderia ter. Mas o carro é basicamente esse, galera. Eu vou ligar aqui pra vocês. Pra vocês escutarem o barulho do carro. O motor está ativo. A porta está aberta. Pensa que aparece aqui. Olha lá. Então, aqui você pode... Aqui tem os modos, né? Porta aberta. A pressão de turbina, PSI, pressão de óleo, temperatura do motor, temperatura da água. É um absurdo. Aqui, ó. O normal. Se eu colocar no Sport, ó. Já aperta que vai abrir a válvula do escape. Ainda está no cold start, por isso que não abriu a válvula do escape. Quando parar no cold start, ele vai abrir a válvula do escape. Tem aqui, ó. Desempenho potência. Pressão dos pneus. Tração, que é 4x4 esse carro. Força G. Sport Crono. E aqui, ó. Assistência de visão noturna. Olha que louco, galera. É absurdo isso aqui, né? Tem que ver isso aqui à noite. É muito louco. Muito bonito o frio de carbono do volante. Uma coisa que eu vou colocar aqui para o meu pai, que eu tenho certeza que vai gostar, e eu também gosto, é o volante Alcântara. Que o cara... Vocês viram, né? Quando o cara configura esse carro, ele preferiu tudo em couro. Então, o carro está tudo couro aí. Então, ele optou por estar o volante em couro também. Mas a gente gosta do Alcântara. Deixar igual o do teto aqui, ó. Deixar em Alcântara. E aí, o que você achou do carro? Não tem o que falar, né? Sensacional. Galera, esse é o vídeo mais longo mesmo. Quero mostrar o carro para vocês. Vai abrir a válvula do escape agora aqui, ó. Então, assim, galera. É um vídeo longo mesmo, mas eu quero mostrar tudo do carro para vocês. Porque do jeito que eu fiquei bobo olhando o carro, eu acredito que vocês queiram ver isso também, né? Como que é uma Porsche Turbo S992 por dentro, por fora. Vai ter mais vídeo no canal eu dando rolê com o carro, mostrando o carro para vocês. Mas vão ter mais vídeos andando com o carro, né? Mas esse vídeo é mostrando literalmente tudo do carro. Porque, assim, é diferente, galera. Diferente. A carreirinha é muito diferente também, ó. Aqui, tá vendo? É em costura, a carreirinha já não é. É outro material. Os bancos traseiros, né? Que a gente fala que tem o banco traseiro. Ah, outra coisa. Mano, olha o opcional que o cara colocou nesse carro. Que é uma besteira para mim. Não precisava. Mas ele colocou. Se liga, isso aqui, ó. Se abre o banco, ele é de fibra de carbono atrás, mano. Isso aqui é um opcional, ó. Não dá nem para ver. Não dá nem para ver. E o cara quis colocar o banco em fibra de carbono. Colocou tudo. Vocês entenderam? Foi o que eu falei para vocês, mano. O cara literalmente colocou todos os opcionais que dava. Beleza. Da hora, né? Bom para nós, que agora meu pai está com um carro desse com o opcional. Mas deve ter gasto um dinheiro. Nossa, absurdo na loja da Porsche. Ó, galera. Agora sim, abriu a válvula do escape. O carro esquentou, saiu do cold start, né? Olha agora, ó. Ó, o Gineca vai filmar atrás, mas o escape ainda é 100% original. Não tem nem de um pipe. Já faz um ronquinho legal, já faz um ronco gostoso, mas não tem nada. Vamos fazer o escape e aí vocês vão ver berrar de verdade. Mas filma lá, ó. Animal, velho. E falam que Porsche não tem ronco da hora, mas é o famoso cuscão com ronco animal, velho. Que da hora. E vocês não estão entendendo o que anda. O que eu mais me impressionei nas Porsche... Vou até desligar para falar isso para vocês. O que eu mais me impressionei nas Porsche é que assim... O que eu falei, eu olhava na rua, achava muito louco. Eu não sei se é sinal, o carro é maravilhoso, o carro é lindo, né? Mas depois que eu andei, a tocada do carro, o que o carro faz de curva, o que o carro acelera, o que o carro freia. Parece um kart. Eu já achava a minha Lamborghini um kart, mas a Porsche dá tipo assim, de 10 a 0. Então depois que eu comecei a andar, que eu vi a tocada do carro, eu falei, realmente está de parabéns, viu? Porque a Porsche acertou em cheio nesse carro. E esse carro, esse modelo, já é totalmente diferente das mais antigas. Tanto de tocada, tanto de acelerar, tanto de arrancar. O 4x4 desse carro larga demais, demais, demais. O que mais que eu posso falar do carro? Basicamente é isso, é o ápice das Porsche, né? Não tem mais que um dia, é uma cor opcional. Um carro lindo, a cor maravilhosa também. É um azul muito escuro, que de noite fica preto, de dia dá uma pigmentação de azul. Até tem carbono. É basicamente isso, né? Não tem mais muito o que falar do carro, né? Agora é a gente acelerar, mas vai acompanhar o canal, acompanhar os próximos vídeos. Porque talvez, não vou prometer para vocês, porque eu preciso da liberação do véio lá. Mas talvez o próximo vídeo, a gente indo fazer o escape do carro. E aí sim, eu vou gravar acelerando e tudo. Vocês viram a loja do faninho aqui, é absurdo, tem várias naves. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um conteúdo diferenciado. Onde eu consigo mostrar para vocês os carros, né, Gineca? Que a gente não vê na rua normalmente, né? Por exemplo, mostrei um Rolls Royce para vocês. Uma GMA 3. Mostrei aquele Maibá. A gente não vê na rua, entendeu? É um conteúdo legal. Espero que vocês deixem o like. E mais uma vez, pai, muito parabéns. Assim, ó. É o que eu te falei. Você merece muito mais que isso. Que você se divirta com o seu brinquedo. Que a gente se divirta junto. Eu andando com a Lamborghini, você andando com a Porsche. Que a gente saia para dar uns rolês. E eu quero que você use o carro, né? Você dá uns rolês mesmo, porque merece, velho. O carro desse não pode ficar na garagem, não. Parabéns demais. Esse é um vídeo que não é só para vocês, meus seguidores. E sim, é um vídeo de recordação para a gente. Porque isso é uma conquista muito grande para o meu pai. Então, assim, vai ficar de recordação para nós dois assistirem também. E para vocês poderem se inspirar também, né? Com certeza, você que está assistindo hoje e não tem uma condição de ter um carro desses. Batalhar, eu tenho certeza que você vai conseguir, entendeu? Foi que nem eu falei. Hoje eu já estou no patamar da Lamborghini. Mas eu também almejo crescer mais. Quem sabe daqui para frente eu não pulo para uma Turbo S. Eu não pulo, sei lá, para uma Ferrari. Para algo do tipo, né? Então a gente sempre fazia o certo. Batalhar. Do mesmo jeito que eu me inspiro muito no meu pai. Me inspiro muito em muitas outras pessoas da internet. Que isso eu quero deixar de inspiração para vocês também, fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Acompanha os vídeos do canal que eu vou postar mais vídeos. Dando rolê com o carro, fazendo escape, fazendo remap. Projetinho, pintura de roda. Vem acompanhando o canal, tá bom? E se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, eu estou postando lá no Instagram. O rolê, os stories com os amigos, as viagens, os carros e tudo mais, fechou? Então é nóis, abraço, valeu, falou!